O projeto está a falar de blockchain, uma plataforma digital para pôr e controlar não massa salarial. A semana que nós estamos sempre preocupando por subir e galopando o nível de massa salarial de uma forma irracional e descontrolada. Portanto, desde que nós estamos no governo, desde 2020, nós temos estado na tabuleira de contato permanentemente com a equipa de economia militar e internacional para esse proceder de uma realidade. Essa plataforma significa que nós estamos a ter um controle a nível da admissão do pessoal dentro da administração pública, respeitando todas as normas que estão no ordenamento da administração pública, que decreto-lei, sobretudo decreto-lei nº 8, do bairro de 2012, que o papel de que Macaim tenta dentro da administração pública. Ou seja, para o ENTRE tem que ser uma existência de vaga, identificado, e tem que ter uma nota no Ministério da Construção Pública, em solitário, no Ministério das Finanças, se tem a condição geral de pago que há em, permitir que não decamentação de verbo e, consequentemente, e mandado para o Primeiro-Ministro, para o Tribunal de Contas, para o Exército e para o último, para o Primeiro-Ministro, para quem não está falando, nomeação definitiva. Ou seja, que esse instrumento só cumpre que esses requisitos administrativos e legais, o que tem como ingressamento da administração pública. E qualquer tentativa de introduzir alguns dados que correspondem à realidade, ou a do ter a número de contas, ou a do ter a montante que está pagado a qualquer que seja funcionário, e também tem um alerta. Essa alerta também tem o telefone diretamente para o Ministro de Finanças, para o Ministro de Função Pública e para o Primeiro-Ministro e para o Presidente de Tribunal de Contas. Ou seja, mesmo nem a telefone ainda conseguiu, olha, aqui a alerta de comando. E tem tentativa de introduzir um elemento estranho dentro do sistema que cobre esses critérios que foi estabelecido. Essa é a que estava permitindo. Depois que não comecei o processo, naquela boa explicação, não saibam 85% do receio da fiscal para pagar salário. E nem momento não recebam 53%. A ideia é para não chegar a 35% de convergência do emão, que é aceitável para tudo estar. E não tem que estar no trabalho dia e noite para poder ter uma massa salarial sustentável e, sobretudo, realista e transparente. Portanto, nenhum país que a pôr desenvolver no mundo vai trabalhar só para pagar salário. E não não tem que trabalhar só para pagar salário. Nem para pagar, quer dizer, um problema garante. O país precisa de ter infraestrutura. Ele precisa de ter escolas com qualidade. Ele precisa de ter próprios estados em condições. Ele precisa de melhorar a vida desses cidadãos. Portanto, ele precisa de estar no investimento. O Estado que a pôr está dando trabalho só para pagar salário. E paga salário no 100%, ou não vai considerar no 40% que funcionários efetivos que estão prestes a salário, que estão trabalhando. Portanto, esse sistema não vai revolucionar. A que maneira? Não a administração pública. Mas para revolucionar, tem que ser o próprio. A não se não aceita. A mim, pensar como a nossa turinense, não tem que ser o realista. Essa é a responsabilidade de tudo político da nossa política. Porque cada partido está bem. Então, também se militantes e governos políticos e do Conselho Nacional, é dar pulo dentro da administração pública de uma forma descontrolada, sem respeito a que princípio está no norte da administração pública. Não tem que ser até com mais. E próprios políticos que gonflem, como eu estou falando aqui, que aumentam em número dentro da administração pública. Insustentável, nós vamos fazer papel de paga 6,8 mil milhões de francos de seta só de paga salário. Irresponsabilidade de políticos. Não tem que assumir responsabilidade. Razão pela qual a minha própria 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 pessoa. Nunca trabalha com a partida. Nunca trabalha com a partida. Porque cada cidadão e guinense. Cada um tem essas escolhas. Partidárias. Isso é escola religiosa. Mas não tem que trabalhar com o Estado, com a estrutura do Estado. Não tem que trabalhar com o Partido. É trabalho com o Partido, que tem seguido a visão da situação nossa, que são quase insustentáveis. Felizmente, nós vamos trabalhar dia após dia, noite após noite, para poder melhorar, não a arrecadação de receita, e consequentemente, para poder investir no país. Pensa não. Leita falou que uma entrada dentro da administração pública tem que ser para via de concurso público. Existência de vaga, ou aqui confirmado, ou tem que ter concurso público lançado para todos os cidadãos que estão na mesma parte de igualdade, para poder concluir, para ter acesso à nossa administração pública. O Estado é o que é o maior empregador. O setor privado é o que é o maior empregador. Mas na Guiné-Bissau, inverso. O Estado não tem Estado, mas trabalha para a situação pública, volta a sua normalidade. A razão pela qual eu não falo como eficientemente ou eficazmente, que ele se trabalha em 48%. Porque cada funcionário tem esse dever e obrigação. Assim que o Estado tem esse dever e obrigação. Portanto, tem que cumprir o dever e a obrigação para estar cumprindo. Vou saber como eu tenho que estar na escola de trabalho, 8 horas, com tolerância de 15 minutos que 8 e meia. E esta vai sair de ter responsabilidade, cada recurso dos humanos, de proceder com a marcação de falta, e consequentemente, proceder com o desconto de que funcionários falam de trabalho, que também trabalham no tempo. É uma interpelada decisividade. Quando chega a trabalhar em tempo e hora, não sai no tempo o que está decidido na lei. Essa informa para não poder comunicar com o outro, não contém com o outro. Não tem como mudar na forma de pensar na administração pública, não tem como mudar no comportamento dentro da administração pública, não tem que ter gente como a não, não se prestar serviço público. Não tem que receber gente, não tem que se informar na borda da gente pessoal quando chegar no nosso serviço, para pegar de uma forma mais respeitosa do que possível, porque não está lá para servir os estados. A minha ministra, nunca mais nenhum, não está lá para servir o interesse de cidadãos que nem sabem. Portanto, não estou com medo. Todo funcionário da administração pública é passador de uma conduta digno de um funcionário da administração pública. A minha pergunta por uma mega só para o Ministério da Finanças, não é o que vai dar a administração pública no seu todo. Não sei o que não tem timing que lei está a determinar como é para estar fora. Mas mesmo para estar fora, tem condições que eu tenho que prestar de fogo nos assaio. Agora, quando passa, é que a mané tem que não está falando licença registrada de seis meses e licença ilimitada a partir de um ano para vai. Eu tenho que pedir. E quem que estou trazendo aqui licença tem que ser o primeiro ministro para dar aquela licença. Cumprindo, atingindo que prazo legal que eu tenho licença, para que vou ultrapassar não estou considerado como abandono do serviço. Mas na Guiné-Bissau, que infelizmente a gente está abandonando três, quatro, cinco anos, é misto que continua recebendo esse salário como se não fosse acontecer acontecido. E não tem estado a trabalhar para poder identificar, mas aqui é a contigar na educação, de que funcionários, para poder, de facto, proceder que o que a lei está a falar também, a hora que tem situação, não tem que reagir em conformidade com a escala lei. Portanto, não está na paz, não está bem, não está perto. Pode estar. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. Rádio TV Bantabá Rádio TV Bantabá Rádio TV Bantabá Rádio TV Bantabá